De madrugada Os problemas meus Amigos me deixaram Sozinho me encontro Na solidão Mas Jesus Cristo Meu fiel amigo Me deu sua mão Eu te ajudarei Não temas Não estás sozinho Não chores Se estiveres comigo Estarei com você E vitória terás E vencerás Eu te ajudarei Disse Jesus Não estás sozinho Não chores Se estiveres comigo Estarei com você E vitória terás Ainda de joelhos Eu me encontro Na presença de Deus Em agradecimentos Pelas vitórias Só tu és fiel Eu sei Tu és fiel És o Deus do impossível Tudo podes fazer Faz milagres acontecer Salva o perdido Salva o perdido Liberta o oprimido Levanta os caídos Eu te ajudarei Eu te ajudarei Se ele não tem mais Não estás sozinho Não chores Se estiveres comigo Estarei com você E vitória terás E vencerás Eu te ajudarei Disse Jesus Não estás sozinho Não chores Se estiveres comigo Estarei com você E vitória terás Estarei com você E vitória terás E serás vencedor Estarei com você E vitória terás E serás vencedor Você veio buscar uma bênção Neste lugar As lutas são tantas Que às vezes Se põe a chorar A chorar São coisas que às vezes Tu pensas Não tem solução Solução Mas o Deus do impossível Estende pra você Sua mão Quando a doença Quando a doença chega Quando os amigos Se afastam Quando os remédios Não curam Ainda existe solução Pra você O Deus das causas impossíveis Está com as mãos Está com as mãos estendidas Receba a vitória 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 Em nome de Jesus Quando a doença está com as mãos 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 Receba a vitória 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 Em nome do Senhor Jesus Oh, 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 oh Receba a vitória 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 Em nome de Jesus Jesus, receba a vitória em nome de Jesus Receba a vitória em nome de Jesus Jesus, receba a vitória em nome de Jesus Que Saudades Tenho Aonde os crentes Os cumprimentavam Com muito amor Oh quantas saudades Daquela igrejinha Lá do interior Igrejinha amada Na beira da estrada Só resta saudades Muitas lembranças Que não voltam mais Da face dos irmãos Dos cultos de oração Dos hinos cantados Que até hoje Eu não me esqueci Oh pão cego eu andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E deu sangue vertei Pra salvar o tão pobre pecador Igrejinha amada Na beira da estrada Só resta saudades Muitas lembranças Que não voltam mais Da face dos irmãos Dos cultos de oração Dos hinos cantados Que até hoje Eu não me esqueci Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Amigo Eu já vivi assim como você Andava neste mundo a sofrer Perdido Amigo, amigo Em altas madrugadas já chorei Por muitos caminhos errados já passei Na escuridão Amigo Neste mundo eu não encontrei a paz Neste mundo eu não encontrei o amor Só em Cristo encontrei felicidade Amigo Ainda existe solução pro teu viver Só depende mesmo de você querer Aceitando Jesus Cristo em sua vida Amigo 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 Neste mundo a sofrer Perdido Amigo 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 Em altas madrugadas já chorei Por muitos caminhos errados já passei Na escuridão Amigo Amigo Neste mundo eu não encontrei a paz Neste mundo eu não encontrei o amor Só em Cristo Só em Cristo encontrei felicidade Amigo 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 Gostaria de falar para todo mundo A alegria que eu sinto em minha vida Tudo em meu ser foi transformado Agradeço o meu Deus por tudo isto Apesar de tantas coisas que acontecem Mesmo assim eu glorifico o meu Deus Se vêm as lutas sei que Ele está por perto Pra dar socorro aos teus filhos na hora certa Posso todas as coisas daquele que me fortalece Quando vêm as lutas sei que Ele está por perto Para dar amor e também libertação Basta você crer, receberás a salvação Apesar de tantas coisas que acontecem Mesmo assim eu glorifico o meu Deus Se vêm as lutas sei que Ele está por perto Pra dar socorro aos teus filhos na hora certa Posso todas as coisas daquele que me fortalece Quando vêm as lutas sei que Ele está por perto Para dar amor e também libertação Basta você crer, receberás a salvação 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 Estou sentindo que aqui neste lugar O nosso Deus vai mandar o seu poder Vai batizar os que não foram batizados Vai libertar aqueles que nele crer Vai mandar fogo e queimar enfermidades Vai fazer toda a salvação Vai fazer toda a tristeza virar prazer Vai fazer toda a tristeza virar prazer E vai curar aqueles que estão enfermos Basta somente todos crer no seu poder Crer no poder de Deus, crer no poder Que os milagres aqui vai acontecer Crer no poder de Deus, crer no poder Que hoje ele maravilhas vai fazer Já estou vendo com os meus olhos da fé As maravilhas que nosso Deus vai operar Vai derramar o seu poder sobre a igreja Faz muitos crentes em línguas estranhas falar Vai converter os corações endurecidos Vai mandar fogo sobre a lenha no altar Vai levantar aqueles que estão caídos É tão somente crer que Deus vai operar Crer no poder de Deus, crer no poder Que os milagres aqui vai acontecer Crer no poder de Deus, crer no poder Que hoje ele maravilhas vai fazer Que hoje ele maravilhas vai fazer Que hoje ele maravilhas vai fazer Aleluia, aleluia, aleluia e glória a Deus Aleluia, aleluia e glória a Deus O Espírito de Deus está aqui Aleluia, aleluia e glória a Deus Aleluia, aleluia e glória a Deus O Espírito de Deus está aqui Sinta a presença aqui Sinta a presença aqui Sinta a presença aqui Aqui tem glória, aqui tem vitória Aqui tem vitória Feche teus olhos e agradece a Deus Aleluia, aleluia e glória a Deus Por tua vida, por tua família Aleluia, aleluia e glória a Deus O Senhor Jesus está neste lugar Aleluia, aleluia e glória a Deus O Senhor Jesus está neste lugar Aleluia, aleluia, aleluia Pegue na mão do seu irmão E vamos juntos cantar E vamos adorar o nosso Criador Junto com os anjos em uma só voz Vamos cantar e a Deus adorar Num coral tão lindo Com muito amor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 glória a Deus Aleluia, 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 ale Neste lugar Oh, aleluia, aleluia Glória a Deus O Senhor Jesus está neste lugar Deus está neste lugar Pela fé já posso ver Irmãos, comece a orar Quero ver fogo descer Deus está neste lugar Hoje o fogo vai cair Deus ordena que as doenças E os problemas vão sair Deus está neste lugar Pela fé já posso ver Irmãos, comece a orar Quero ver fogo descer Deus está neste lugar Hoje o fogo vai cair Deus ordena que as doenças E os problemas vão sair Sinta o poder de Deus Ele está passando aí Fale em línguas estranhas Porque tem anjos aqui Onde tem anjos de Deus O inimigo vai embora Se a chama está acesa A igreja está em glória Deus está neste lugar Pela fé já posso ver Irmãos, comece a orar Quero ver fogo descer Deus está neste lugar Hoje o fogo vai cair Deus ordena que as doenças E os problemas vão sair A igreja do Senhor Está sendo preparada Para entrar no seu cantão Quando for arrebatada Quem não tiver preparado Este não irá subir Só vão seus escolhidos Só vão seus escolhidos E os outros ficarão aqui Deus está neste lugar Deus está neste lugar Pela fé já posso ver Irmãos, comece a orar Quero ver fogo descer Deus está neste lugar Hoje o fogo vai cair Deus ordena que as doenças E os problemas vão sair Deus ordena que as doenças E os problemas vão sair Deus ordena que as doenças E os problemas vão sair O tempo passa A noite chega, missionário O Senhor te escolheu Pra levar esta mensagem, missionário Levante a cabeça, lembre sempre e não esqueça O Senhor está contigo Não podes recuar Tens que trabalhar E as almas ganhar Tu sabes bem, missionário Precisamos fazer missões E as almas estão perecendo Lembre que é a última hora Não desanimes, vai depressa O Senhor cuida de ti A Seara é muito grande Vai depressa trabalhar É novo dia Chegou a hora Missionário Deus conhece sua vida E tem sido perseguida Missionário As provações são tantas Você não pode parar O Senhor te dá O Senhor te dá vitória Tens que continuar Fazendo missões Tu sabes bem, missionário Precisamos fazer missões E as almas estão perecendo E as almas estão perecendo Lembre que é a última hora Não desanimes, vai depressa O Senhor cuida de ti A Seara é muito grande Vai depressa trabalhar A Seara é muito grande Vai depressa trabalhar A Seara é muito grande Momentos difíceis na minha vida eu já passei Quando de Jesus por alguns tempos eu me afastei Sofri demais por ter deixado o meu Senhor Mas Tua bondade, Tua misericórdia me alcançou Gritei, grito de liberdade, encontrei saída Encontrei a paz, encontrei a vida Eu que andava perdido, hoje sou filho de Deus Irei subir com Jesus no arrebatamento Aleluia e glória Eu irei cantar hinos de vitória quando eu lá chegar Andando com Cristo, me sinto seguro Ele cuida de mim Quando vem as lutas, enfermidade Ele está comigo Sorrindo e cantando Encontrei a paz, encontrei a paz Encontrei a vida Eu que andava perdido, hoje sou filho de Deus Irei subir com Jesus Irei subir com Jesus no arrebatamento Aleluia e glória Aleluia e glória Eu irei cantar hinos de vitória Cantareira Quando eu lá chegar Quando eu lá chegar Eu irei cantar hinos de vitória 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 Jovem, eu quero falar Com você através destino Da maneira em que você está Muito triste será o seu destino Você vive envolvido nas drogas Nas bebidas e nas prostituições Se assim você continuar Seu destino é a condenação Jovem, lembra do teu Criador Nos dias da tua mocidade Deixa o mundo e as drogas pra lá Vem a ser feliz de verdade Os prazeres do mundo se acabam O fim mesmo é a condenação Vem enquanto tens vida e força Dá pra Jesus o seu coração Vem enquanto tens vida e força É Jesus a libertação Jovem nas drogas você Vai morrer Tendo sem a salvação Ela aos poucos irão te matando Te levando para a perdição Mas se hoje você aceitar O Senhor Jesus te liberta Ele pode te dar Ele pode te dar salvação Pois com Ele a vitória é certa Jovem, lembra do teu Criador Nos dias da tua mocidade Nos dias da tua mocidade Deixa o mundo e as drogas pra lá Vem a ser feliz de verdade Os prazeres do mundo Os prazeres do mundo se acabam O fim mesmo é a condenação Vem enquanto tens vida e força Dá pra Jesus o seu coração Vem enquanto tens vida e força É Jesus a libertação É Jesus a libertação Nasceu de um simples olhar Nasceu de um simples olhar Meu coração bateu mais forte E diante de você Eu descobri que te amava Então eu entendi Que Deus fez Eu e você Para vivermos bem juntinhos E andar no mesmo caminho É só assim Dois corações Podem amar E ser feliz Duas alianças Abençoadas Amor 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 sincero Amor Amor verdadeiro É quando Se tem Jesus No coração Que saibam Compreender Que saibam Perdoar Perdoar Sou assim Dois corações Torna-se Em um só coração Então eu entendi Que Deus fez Eu e você Para viver Para vivermos bem juntinhos E andar No mesmo caminho É só assim Dois corações Podem amar E ser feliz Duas alianças Abençoadas Abençoadas Pelo Senhor Jesus Amor 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 sincero Amor Amor verdadeiro É quando Amor Luz no coração Que saibam compreender Que saibam perdoar Só assim Dois corações Torna-se em um só coração Que sejam felizes Nesta união Que sejam felizes Nesta união Que sejam felizes Nesta união Soledad Soledad Te ajudarei Vitória verás E vitória verás 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 A chorar Ainda existe solução Para entregar a você a sua vitória Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Em nome do Senhor Jesus Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Ainda existe solução Para entregar a você a sua vitória Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Em nome do Senhor Jesus Oh, oh, oh Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Jesus 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Igreja amada Na beira Da estrada Só restam Saudades Muitas lembranças Que não voltam mais Na face dos Irmãos Busco nos Coração Dos hinos Cantados E até hoje Eu não me esqueci O céu Eu mantei E perdido Vaguei Longe Do meu Salvador Mas O céu Ele desceu Seu sangue Ele desceu Para salvar Tão pobre pecador Igreja amada Igreja amada Na beira Da estrada Corre Correta Saudades Muitas lembranças Que não voltam mais Na face dos irmãos Dois Portos de oração Os infos Dos irmãos Dos anos Que até hoje Eu não me esqueci Foi na luz Foi na luz Que todo dia Eu vi Meus pecados Castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os sonhos abri E agora me alegro em sua luz 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 Amigo Nesse mundo eu não encontrei a paz Nesse mundo eu não encontrei o amor Eu não encontrei felicidade Amigo Ainda existe solução pro teu viver Só depende mesmo de você querer Aceitando Jesus Cristo a sua vida Amigo 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 Tchau, tchau. Amigo, nesse mundo eu não encontrei a paz Nesse mundo eu não encontrei o amor Só em Cristo encontrei felicidade Amigo, ainda existe solução pro seu viver Só depende mesmo de você querer ir Aceitando Jesus Cristo em sua vida Aceitando Jesus Cristo em sua vida Aceitando Jesus Cristo em sua vida Amigo, ainda existe solução pro seu viver Amigo, ainda existe solução pro seu viver Amigo, ainda existe solução pro seu viver Se tem assim, você é fiel e está gotedo Amigo, ainda existe solução pro seu viver Amigo, ainda existe solução pro seu viver Amigo, ainda existe solução pro seu viver Para dar amor e também libertação Basta você crer, receberá a salvação Música Se me afunda este invierno está potendo Música Faço todas as coisas, aquele que me fortalece Quando vem as lutas, sei que este está atorvendo Para dar amor e também libertação Basta você crer, receberá a salvação Faço todas as coisas, aquele que me fortalece Quando vem as lutas, sei que este está atorvendo Para dar amor e também libertação Basta você crer, receberá a salvação Música 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 Aleluia 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 Glória a Deus O Espírito de Deus está aqui Aleluia 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 Glória a Deus O Espírito de Deus está aqui 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 tem vitória Aqui tem vitória Por tua família Aleluia 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 Ah, o nosso Criado Com muito amor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus O Senhor Jesus está neste lugar Aleluia, aleluia Glória a Deus O Senhor Jesus está neste lugar Aleluia, aleluia Glória a Deus O Senhor Jesus está neste lugar Aleluia, aleluia Glória a Deus O Senhor Jesus está neste lugar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Mas Tua bondade Tua misericórdia Me alcançou Gritei Grito de liberdade Encontrei saída Encontrei a paz Encontrei a vida Eu que andava perdido Hoje sou filho de Deus Subirei Subir com Jesus No arrebatamento Aleluia Aleluia e glória Eu irei cantar Hino de vitória Quando eu lá chegar No arrebatamento Nada me preocupa O meu nome é escrito No livro está Gritei, grito de liberdade Encontrei saída Encontrei a paz Encontrei a vida Eu que andava perdido Hoje sou filho de Deus E errei, subi com Jesus No arrebatamento Aleluia e glória Eu irei cantar Hino de vitória Quando eu lá chegue Hino de vitória Cantarei da glória Quando eu lá chegue Eu irei cantarei da glória Eu irei cantarei da glória Só me lembra do teu Criador Nos dias da tua mocidade Deixa o mundo e as drogas pra lá Venha sempre Venha ser feliz De verdade Os prazeres do mundo se acabam O fim mesmo é a condenação Enquanto tens vida e força Dá pra Jesus o seu coração Enquanto tens vida e força Eu irei cantarei da glória Eu irei cantarei da glória Eu irei cantarei da glória Conheri cantarei da glória Ou irei cantarei da glória Eu irei cantarei da glória Como lembra do teu criador Nos dias da tua mocidade Deixa o mundo e as drogas pra lá Venha ser feliz de verdade Os prazeres do mundo se acabam O fim mesmo é a condenação Enquanto tem vida e força Dá pra Jesus o seu coração Enquanto tem vida e força 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 Amor, amor Sincero amor Compreender Perdoar Enquanto tem vida e força 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 Coração Enquanto tem vida e força 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 Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória. Amém. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória.